Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo trazendo aí algumas novidades sobre toda essa novela mexicana que tá acontecendo na fronteira dos Estados Unidos e México, o pessoal que veio de Honduras e tá acampado em Tijuana, e o governo americano. Então vamos lá, vamos começar do começo. Não sei se vocês se lembram que no vídeo de ontem eu falei pra vocês que o presidente Donald Trump, no dia 9 de novembro, ele tinha assinado um decreto proibindo pessoas que tivessem entrado nos Estados Unidos de forma ilegal, ou seja, pular do muro, de aplicar pra asilo político. Então até ontem, do dia 9 de novembro até ontem, essa ordem executiva estava válida, né, porque ela foi publicada imediatamente pra que fosse executada imediatamente. Porém ontem um juiz americano, um juiz liberal de esquerda americano, ele entrou com uma nota impedindo essa ordem executiva, esse decreto do presidente. Muita gente ficou confusa, porque como que um juiz consegue impedir uma ordem do presidente? Muita gente do Brasil ficou confusa, eu vi nos comentários, eu vi em alguns blogs aí, algumas páginas do Facebook, e a verdade é que isso aqui é normal, acontece muito. Não é a primeira vez que acontece no governo Donald Trump, aconteceu no governo Obama, mas não é a primeira vez que acontece no governo Trump. Na verdade, todas as vezes que o presidente Donald Trump tenta criar qualquer ordem executiva referente à imigração, sempre tem um juiz com o dedinho de esquerda que vai lá e bloqueia. Então, não é novidade. Eu acho que eles até sabem já que eles vão criar ordem, vai ficar alguns dias e vai ser bloqueado. Mas como que isso acontece? Como que isso pode acontecer aqui nos Estados Unidos? Pois bem, quando um decreto é criado ou quando uma lei é criada, o trabalho das cortes é entender esse decreto ou essa lei e averiguar ou verificar que o entendimento dessas leis não vão contra leis que já existam ou contra a Constituição. Se essas leis que foram criadas, ou esse decreto que é criado, ele vá contra algum argumento da Constituição, ou tem alguma parte que seja duvidosa, ou vá contra alguma lei que já exista, então ele pode ser bloqueado por um juiz, por qualquer juiz, na verdade. E daí o que acontece? O governo americano pode falar assim, não, mas não é bem assim, me fala qual é a parte que tá errada que eu vou lá e corrijo, eles podem corrigir e criar um outro decreto, ou eles podem apelar numa vara superior. E daí vai subindo, 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 até que chega a Corte Superior e a Corte Superior toma uma decisão e essa é a decisão final, daí depois que a Corte Superior decidiu não tem mais apelação. Porque o Congresso, quando discutiu esse assunto de asilo político, eles haviam especificamente decidido que, não importa como a pessoa entrou nos Estados Unidos, contanto que ela esteja, que ela tenha tocado em solo americano, ela tem o direito de pedir o asilo político. E como que funciona esse asilo político? Ela vai lá, vamos supor, que um oficial de imigração pega ela e ela já tá em solo americano. Ela pede o asilo político. Ela pede o asilo político, ela é levada por um oficial, que é especializado em asilos políticos, pra poder fazer uma entrevista de real fear, tipo medo real, pra que esse oficial averigue a história dessa pessoa e veja se ela tem base ou não pra pedir asilo político. E daí, esse oficial... E essa entrevista, geralmente, eles passam, tá? Dependendo do que eles falarem ali, se eles falarem tudo certinho, geralmente, eles passam. E daí, depois que eles passam nessa entrevista, o oficial de imigração agenda uma data pra que essas pessoas compareçam à Corte, ao Fórum americano, pra que ela se explique pra um juiz e pra que esse juiz de imigração, porque o cara lá é oficial de imigração, ele não é o juiz de imigração, pra que esse juiz de imigração decida se ela pode ou não ficar aqui. É verdade que muitas pessoas não vão pra essa segunda entrevista com o juiz. O que eles fazem? Assim que eles são liberados, porque o oficial de imigração libera eles pra entrar nos Estados Unidos, com a data pra eles ir ao Fórum, assim que eles são liberados, eles desaparecem no mundo aí e nunca mais aparecem na Corte. E depois, fica esperando a anistia do governo americano. Mas aqueles que aparecem, existe uma possibilidade, porque os que não aparecem, tem medo, porque existe uma possibilidade que o juiz fala, não, o seu caso, eu averiguei seu caso, seu caso não é válido e você vai ter que voltar pro seu país. Então, pra ele não dar chance pro azar, ele acaba faltando a data marcada pra comparecer ao Fórum. E um fato interessante é que só no mês de agosto de 2018, mais de 23 mil pessoas, mais de 23, quase 24 mil pessoas, foram pegas cruzando a fronteira dos Estados Unidos e foram, e alegaram asilo político. Então, olha só, então o governo americano tá preocupado que as pessoas estão utilizando dessas leis de asilo político pra poder conseguir imigrar pros Estados Unidos ilegalmente. Então, esse é o motivo que o presidente Donald Trump assinou aquele decreto no dia 9 de novembro. Sempre que acontece isso, o governo americano apela no nome distrito e daí vai subindo, subindo, subindo até chegar na Corte Superior e o que eles decidem é o que tá decidido. Então, essa ordem executiva que o presidente Trump criou proibindo as pessoas de pedir asilo, a não ser que elas tenham entrado nos Estados Unidos de maneira correta, ela está temporariamente, temporariamente, banida, barrada, até que o governo americano consiga apelar no 9 de distrito pra que os juízes do 9 de distrito decidam se passa ou não e daí se passar ou não, daí os dois lados podem apelar pra Corte Superior. Então, o governo americano provavelmente vai, como ele já fez anteriormente, vai apelar até chegar à Corte Superior pra resolver isso. Mas, na hora que chegar na Corte Superior, provavelmente esse problema já vai ter passado, já vai ter outro problema de imigração, outra ordem executiva, outro decreto que já foi barrado. Na verdade, essa semana, essa semana, foram duas ordens do presidente que foram barradas por um juiz. Essa foi uma delas e a segunda foi, na semana passada, teve uma coletiva de imprensa com o presidente e um dos repórteres da CNN, um repórter super esquerdista, Jim Acosta, que o cara é, tipo, é mais esquerda que o Obama, se bobear, mais esquerda que a Hillary. E ele começou a bater boca com o presidente. Ele fez uma pergunta, o presidente respondeu e ele queria fazer uma outra pergunta e o presidente falou que não, mas ele falou em cima de todo mundo e ele acabou perguntando, o presidente respondeu e daí o presidente falou pra passar o microfone pra uma outra pessoa e ele continuou retrucando, começou batendo boca, continuou perguntando, isso e aquilo e começou a bater boca. E devido a isso, as credenciais dele da Casa Branca, de acesso à Casa Branca, foram retiradas. tomaram as credenciais dele e ele não podia mais ter acesso à Casa Branca. Daí a CNN processou o governo americano, a Casa Branca, o governo americano, falando que eles estavam impedindo, eles estavam contra a primeira emenda da Constituição, que é o direito de imprensa. E um juiz acatou esse pedido e ordenou a Casa Branca a devolver as credenciais desse repórter Jim Acosta. E nesse caso, eu vou dar a minha opinião. Apesar de eu ser de direita, eu concordo com esse juiz que ordenou que as credenciais desse repórter fossem devolvidas. Por quê? Porque hoje o governo é de direito, e eu sou de direito, eu concordo com o governo, o governo é de direito e tomou as credenciais dessa pessoa que estava confrontando o presidente, desse repórter que estava confrontando o presidente, por questionar o presidente. Porém, se isso for permitido, se eles deixarem que isso aconteça, no governo de hoje, acaba abrindo uma jurisprudência, acaba abrindo um caso histórico para que isso aconteça em governos futuros. E daí, se aconteceu hoje, pode acontecer também com repórteres de direita que questionem presidentes de esquerda. Então, eu acho que, nesse caso, desse juiz aí, foi uma decisão correta dele ter tomado de ordenar que a Casa Branca devolvesse as credenciais para esse repórter. Porém, a Casa Branca acabou, em resposta a tudo isso, eles acabaram criando várias regras de conduta dentro da Casa Branca que você tem que seguir, se você não seguir, você vai perder a sua credencial. E essa regra é para todo mundo. E uma das regras é, você tem direito a uma pergunta e uma contra-pergunta. Passou disso, acabou. E isso, a contra-pergunta é a descrição da pessoa respondendo. Então, se o presidente chama um repórter, você, ele faz a pergunta e o presidente quiser passar a bola para um outro repórter, beleza. Agora, se ele der o direito de contra-pergunta, tudo bem. Mas é só isso. Depois disso, não pode mais. Então, isso é uma das regras que eles colocaram ali e agora, como é regra, todo mundo tem que seguir, quem não seguir, legalmente, pode ter suas credenciais tomadas. Mas é isso aí, galera. Então, esse foi mais um vídeo rápido com um pouco mais de updates sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.